Como é que é meus docs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vamos levar o carro a um representante da Ferrari que trata de restauros, montagem de peças, todas essas quirks que eu estou a precisar de tratar no carro. Vamos dirigir-nos até lá, fiquem com as caixas e vamos ver o que é que eles nos dizem e vou-vos pôr a par do orçamento também para fazer então aqueles restaurozinhos que eu vos falei no interior do carro, nomeadamente algumas peças aqui por dentro que estão um bocadinho mal montadas por causa do sistema de som que foi posto aqui. Queria também ver esta questão aqui do subwoofer que eles petaram aqui porcamente no tecido aqui no carro quando tiveram a instalar. Ver também aqui esta questão do banco que está também um bocado, lá está aqui solto. Acho que isto é uma questão de, nem é assim das piores coisas mas tem que se tratar disto também que é para ele ficar mesmo perfeitinho como vocês sabem eu quero deixar este carro imaculado. Portanto é isso, vamos dirigir-nos para lá e saber mais ou menos quanto é que vai ficar o estrago. Eu acho que vai ser bastante caro mas vamos ver o que é que eles dizem. Eu já andei com o carro hoje de manhã, portanto o cold start não é cold start mas... Never get sold. Já estive a experimentar também um bocadinho o CT off mode que é este modzinho aqui. Pronto, vocês têm o AT, têm o Sport, têm o Race depois têm o CT off que é com o controle de tração off e já me diverti um bocadinho. O carro a derrapar é totalmente diferente, por exemplo, do Jaguar e do Tesla tipo nada a ver. Sentem o carro muito mais duro e pesado tipo na estrada quando derrapa é um controle muito maior é pá, é lindo. Só que a cena é que eu também não quero estragar o carro, não é? Quero estar a tratá-lo como um bebê portanto não vou andar a fazer essas aventuras com muita frequência, pelo menos. Até porque os pneus são novos também. Mas é isso, aproveito também este momento para deixarem like neste vídeo, comentarem e subscreverem o canal para não perderem mais vídeos, logicamente. E já agora, sigam-me no Instagram para não perderem stories nem conteúdo que eu estou a pôr diariamente lá em stories e etc. Está aqui o meu Insta então para me seguirem lá e não perderem mais contas. Vamos então pôr o carro cá dentro vamos ver se conseguem dar uma olhada no carro rapidamente porque eu comprei este carro há coisa de um mês para aí e o antigo dono pá, fez aqui uma merda que foi instalou um sistema de som e eu estive a desmontar o carro todo numa oficina desmontei e estive a ver que há algumas peças dali dentro esta peça aqui de carbono grande tem umas partes partidas lá dentro e ali atrás um subwoofer estava instalado aí atrás e furaram as peles ali de trás se se esticar um bocadinho mais aqui para o centro à esquerda está a ver estes buracos aí atrás fizeram aqui um serviço de merda basicamente e eu queria pôr o carro a ideia era ver as peças que são preciso substituir e pôr e encaixar isto como deve de ser e a outra coisa também é aqui deste lado tem aqui este banco que está assim meio e meio era tratado isto e aí sim 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 pois pôr tem aqui estas partes aqui não sei se isto com algum tratamento é possível ficar em condições nós temos uma pessoa que nos trata de todos estes interiores tiram as peças dão um tratamento tiram a cor depois pintam novamente ai o que é que havia mais basicamente estes petõezitos saltaram este e este aqui mas isso eu já encomendei as peças e eu consigo encaixar isso é fácil este botão também já mandei vir também não é preciso o tabuí é para tirar e para fazer este tema exatamente eu queria queria tirar porque há aqui umas pecinhas estão partidas queria ver qual é que é o preço destas peças eu tenho fotos das peças e tudo não é só tirar o tabuí e voltar a pôr na fita não é só quanto é que é o valor à hora 80 mais igual sabe por isso sabe uma estimativa mais ou menos de tempo o ato 58 tem um problema canónico que ao desmontar os parabrisas os tabuí acho que está o risco de parabrisas partido mas agora informamos sempre os clientes que nós partimos um ato 58 especial sem fazer nada é só desmontar o lixo normalmente eu quando desmontei por acaso não me aconteceu isso deixe-me cá ver aqui eu tenho umas fotos que podem ser úteis para vocês calhar essas grelhas também já mandei vir da Ferrari foi 90 mais IVA cada uma só que a fábrica agora está fechada não é? claro portanto o Zizad só deve chegar não sei quando mas falta essas grelhas vai chegar para meio de setembro é só para ter o carro em condições até porque se eu for vender o carro mais tarde não quer vender isto a ninguém neste estado pera as coisas direito uma coisa interessante que eles têm é estes 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 a ver extração de CO2 para não morrerem aqui dentro já entreguei o carro portanto eles vão agora orçamentar aquelas partes todas que eu vos falei do tablier e etc também vou verificar o estado dos discos a nível de software porque o aspecto dos discos duas coisas muita gente estava a comentar a dizer que o meu Ferrari cheiava muito a travar mas isso é normalíssimo em travões de carbocerâmica é normal só porque são travões de alta performance só quando vocês estão a puxar muito pelo carro e a travar com força é que ele aquece e deixa de fazer o ruído é normal mas o aspecto dos discos não determina a vida dos discos os discos podem estar com um aspecto mau mas eles podem ainda ter uma vida tipo de 90% ainda e é isso que eles vão averiguar no software tem que ver isso para ver se vou trocar os discos ou não mas pronto de resto o nível mecânico está ótimo é só mesmo estas questões estéticas digamos assim que precisam de se resolver rapidamente posto isto é aguardar esperar o orçamento e no resto das horas que ainda temos deste dia vou estar a terminar de gravar o vídeo das 10 milhares coisas do Ferrari que vai sair em breve e é um vídeo que está a ser muito trabalhado está com um aspecto incrível eu não vos vou estar a mostrar nada mas se vocês me seguirem no Insta já viram um story ou dois a mostrar um bocadinho um sneak peek mas vai ser um vídeo incrível ainda temos muita coisa para filmar para fechar mas para vos dar uma sinopse é um vídeo em que eu vou falar das 10 milhares coisas e vou ter uma narrativa de cinema a explicar as 10 milhares coisas vou fazer mesmo uma espécie de mini metragem para expressar essas coisas e é isso vamos trabalhar nisso ok já chegámos é um dia diferente sim estou com roupa diferente vamos então iniciar aqui o retiro do rap do carro e desta vez trouxe o Diogo da Detail to Shine para me ajudar mas também não sei se vai ser grande ajuda porque ele não tem experiência nenhuma imagina tecnicamente é só isso sim é só tirar só que podes encontrar algumas dificuldades primeiro se não conseguires estar a levantar as pontas do rap ou tiver a ser difícil tirar grandes pedaços do rap é porque o rap está frio o vinil está frio então eu comprei uma máquina de calor por isso é que eu comprei uma pistola de calor para isso e outras situações não consegues levantar às vezes as pontas porque está mesmo lá para trás e tens mesmo que desmontar tipo a peça para isso em caso de desmontar peças comprei este kit de ferramentas caso eu precise desmontar o front bumper aqui do Tesla e é isso para mim vamos dar início a isto começar a arrancar vou dar as honras vou tirar já este pedaço e a cor meu Deus já nem me lembrava da cor primeiro pedaço isto tinha que pôr no mapa primeiro pedaço mas dogs vamos começar a tirar as cenas até já ok agora perdeu-me estou aqui estou aqui estou aqui ok tecnologias avançadas bem vamos começar a tirar esta merda siga mano tirar esta merda vou começar aqui olha isto aqui até está fácil de tirar mano essa é mesmo satisfatória mano se calhar máquina de calor aqui nestas pontas ou não aqui não sei se não era de desmontar que era para descolar tipo de cima pois é e a senhora aqui é o pisca o pisca está por baixo o pisca imagina está com rap também não mas a cena é que está por baixo está por baixo está por baixo ele se mexer o piscava não então espera vamos ter que tirar o pisca vamos ter que tirar o pisca ou é merda vou perguntar ao AI como é que se remove esta parte desligo o carro certifique-se que o carro está ligado e que a bateria principal está desconectada para evitar qualquer risco elétrico removo a capa interna da porta normalmente para acessar os parafusos que seguram a câmera no lugar será necessário remover a capa interna da porta foda-se não é só desencaixar esta merda aí é bem olha só para isto meu what the fuck geralmente se raps debaixo da qualidade saem melhor acho eu não acho que são os de melhor qualidade acho eu saem melhor saem melhor até agora qualidade rep por acaso não está a deixar marcas de cola na pintura está a ser fácil de remover não estamos a precisar de máquina de calor está perfeito vamos tirar agora esta parte toda do capô olha primeiro estou a levantar aqui estas pontas porque este aqui estava mesmo muito bem agarrado veja temos que tirar primeiro as pontas daqui de toda a extremidade e depois tiramos tudo tipo auto planta estão prontos para a parte mais satisfatória é o capô ah temos que tirar isto carolho usei ganda devemos remover aqui ah isto não se remove com isto assim e não sejas burro não vou usar aqui uma ganda claro ok já tiramos isto feito bem vamos então aqui a parte mais satisfatória que é o capô vamos tirar isto que é que vocês acham do tesla sem símbolo? eu acho que fica do caralho isso é uma trícola também temos ali o símbolo podemos pôr o símbolo mas não vou mentir gosto muito agora vamos desaparafusar o farol esquerdo e o farol esquerdo tanto como o direito como o esquerdo tem aqui uma parca de 8mm aqui a prender pronto fora o cabo de eletricidade para dar a luz então só temos que desaparafusar este feito agora só chegarmos aqui dar um pop para fora como veem já temos o farol soltinho e é só pegar na ponta e começar a tirar vai tirar este mestiz vejam só o trabalho que estamos a ter só para remover esta taillight de merda ok meus dogs falta-nos então colocar os logotipos para ele estar full stock e pronto para ser vendidos e é isso vamos então instalar a cena e chegamos ao final deste vlog espero que tenham gostado entretanto não filmei mas também tirei o rap ao Jaguar vejam só está com a cor original cinzento está muito bonito tem que prender esta luz não acender deixa eu ver aqui temos então já o Tesla sem o rap temos o Jaguar sem o rap temos o Ferrari na Andes N a tratar e temos também o Porsche a tratar daquela lequezinha de áudio agora se gostaste deste vídeo deixa o teu like comenta, subscreve, ativa as notificações e fiquem vivos para o próximo seus cães uuuh